O Alfinete adorava os cavalos argentinos, ele montava muito o cavalo argentino E ele gostava da Argentina O Alfinete ia para a Argentina e ficava grandes períodos lá, ele fazia temporadas de competição lá E ele era bastante respeitado e admirado na Argentina Ele gostava muito da Argentina, muito mesmo, não sei o porquê Mas desde que eu cheguei nas cocheiras dele, ele tinha uma ligação grande com a Argentina Muitos cavalos dele eram argentinos Obrigado